E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia lamentável, onde Fátima Bernardes se manifesta após passar por cirurgia contra o câncer. Vejam só, na última quarta-feira, Fátima Bernardes usou o seu Instagram para contar aos fãs que havia sido diagnosticada com câncer de útero e passaria por uma cirurgia. Na noite seguinte, o Fantástico da Rede Globo informou que a apresentadora havia se submetido à operação e fãs ficaram na expectativa do resultado. Após o público tomar conhecimento de que Fátima Bernardes havia sido operada, Túlio Gadelha, namorado da apresentadora, usou o Instagram para contar aos seguidores que havia ocorrido tudo bem durante a operação da famosa. Os fãs da artista vibraram com a notícia e nessa segunda-feira, Fátima retornou às redes sociais. Através do Instagram, a apresentadora do encontro se manifestou após a cirurgia e fez questão de agradecer o carinho que vem recebendo dos amigos e fãs. Com o vídeo de seu programa na Globo, que estava sendo apresentado por Patrícia Poeta, Fátima exibiu o apoio que vem recebendo e falou em gratidão. Quantos amigos queridos, quantas mensagens lindas, saudade de todos, escreveu Fátima Bernardes. Na manhã seguinte, as homenagens e apoio à apresentadora seguiram através dos comentários da publicação. Fãs elogiaram a força da artista e deixaram uma enxurrada de mensagens carinhosas. Pois é, Deus cuide de tudo. Que Nossa Senhora esteja ao teu lado nessa batalha, escreveu uma internauta. Muita saúde para Fátima Bernardes, disse uma fã da apresentadora. Túlio Gadelha também se manifestou e falou com carinho sobre a corrente positiva que havia se formado pela recuperação da namorada. Como é lindo ver as pessoas retribuindo o carinho que você sempre teve com elas, escreveu o político. Olha aí, galerinha. E você, o que escreverá sobre Fátima Bernardes aqui?